A VISA e a pressão mundial chegou, isso é Toque Dance, a fábrica de sentimentos Pra tomar cachaça, que a rocha gostosa Já passou da hora de você ligar Tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe em você Já que veio aqui eu quero te dizer E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz Entre o amor e a cachaça, eu já tô bebo Bebo pelo amor de uma morena que a outra o seu coração entregou Mas sozinho eu não fico, também não me ilundo porque eu tenho mais um amor Já passou da hora de você ligar Eu tô aqui grudado no meu celular Esperando uma mensagem, uma ligação Eu tô acompanhado aqui da solidão E no meu pensamento só cabe em você Já que veio aqui da solidão Já que veio aqui eu quero te dizer E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz E agora, beija minha boca, vai Tira minha roupa, vai Faz o que outra não fez e só você faz Faz o que outra não fez e só você faz E agora, beija minha roupa, vai Faz o que outra não fez agora, beija minha roupa Indiscutivelmente eu tomei a decisão errada Tô vendo pesadeiros com aquela folha assinada Se eu soubesse que a doer assim, rasgaria na hora Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora Nosso carro tive que vender pra achar com ela Nossa casa o barco penhorou, nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei e sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor Por favor reforgue esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor reforgue esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio É com muita honra e muita satisfação Eu convido pra fazer esse vídeo de milhões comigo Nosso carro eu tive que vender só pra rachar com ela Nossa casa o banco penhorou, nem quitei as parcelas Nosso término custou demais Eu achei e sentiria paz Estou sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz eu te peço um favor Por favor reforgue esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor reforgue esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz eu te peço um favor Por favor reforgue esse impócio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Isso é Toque 10 Falando de amor Em nome da MP Produções A Fábica de Sentimentos Vai com calma aí Moça, acabei de terminar Hoje tô igual criança Fácil pra sim te enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Me fala se vale a pena a gente se beijar agora Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas não vou negar que lá no fundo eu já tô quase cedendo É que a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha e se vale a pena a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que a gente se beija e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha e se vale a pena Me falha e se vale a pena É mais uma da fábrica Isso é Toc 10 Falando de amor Vivendo de expectativas Outra vez eu no seu feed Mas só de visita Você tá seguindo sua vida, né? Parabéns Tem outra pessoa Compartilhando da sua rotina E eu Sigo sempre esperando Eles saem dos seus planos Enquanto isso Dois sorrindo e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de noivado E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Postaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo Sigo seguindo conformado Eu sigo sempre esperando Eles saem dos seus planos Quanto isso Quanto isso Dois sorrindo e um chorando Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de noivado E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Eu tô ferrado Postaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Compraram casa, carro, anel de noivado E quem faz isso tá deixando a novo prazo E quem faz isso tá deixando a novo prazo Eu tô ferrado Eu tô ferrado Postaram coisas de beber naquele quarto E quem faz isso tá deixando a novo prazo Sigo seguindo conformado A fábrica dos sentimentos Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal E vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que é sucesso, meu raqueiro Tá assistindo a cordeão Tamo junto, meu irmão Alô, Sandro Serra Tamo junto, meu irmão Só não vem pedir pra eu não ficar mal E vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter esse nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas celuadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo no celular Segura o dedo no celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Oh, 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 oh Isso é mais uma da fábrica Falando de amor Falando de amor Toque 10 Deus que me perdoe Deus que me perdoe Mas se eu fosse cego era bem melhor Já dá pra ver que você não tá só Que assistindo vou de mal a pior Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo Ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida Pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sei que a gente tá terminado Mas ainda te amo Espero que esse alguém na foto Não seja o que eu tô pensando Eu tô rezando pra ele ser só um amigo ou algo passageiro Só não quero perder o amor da minha vida pra qualquer sujeito Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Se me trocar vai se arrepender Não vai achar alguém pra amar você Igual eu te amei, bebê Igual eu te amei, bebê Sucesso Natanzinho Em nome da mídia, soma, loja do povo É a fábrica dos sonhos RG Faredão Tô indo embora na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra boa Eu vou sentir saudade O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô É tu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado Pelado, pelado Ainda te quero, te amo pra boa Eu vou sentir saudades, mas tu não me deixou escolher Faz tempo que a gente não se toque Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô E quando vejo eu já tô É tu O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É tu O teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado Pelado, pelado Pelado É toque 10 falando de amor E o nome da MP Produções Ativa O nome da marca que me veste é a de Buenas Eu falei de Buenas Tem que respeitar, pai Olha, Lucas Ativa as coisas, pai Foi no detalhe De briga em briga Quem vem falar Que foi faltar De tentativas Amos com covagem E isso é mentira Mas dessa voz Que eu odeio Faixarias Do indo embora E dessa vez Sem vão Lutar Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Isso é toque 10 Pra separar os homens dos meninos Pra arrastar os cibes no chão Não sou covarde Isso é mentira Mas essa voz Que eu odeio Acharia Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Não pega esse ódio Essa fúria Aproveita a raiva Cai de porca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Alô, Fernando Clínica, meu Deus Dia melhor de respeitar Banda abração pro caminhão Transformes Ativa, papai Alô, Machião Varejão Eu tô aqui Azul Fala a verdade Sinceridade Olho no olho Se tu quer me amar Eu vou te amar também Se tu quer me usar Eu vou usar também Aqui é jogo aberto Ninguém é criança Vai ser só um lobby Ou só uma transa Quer entrar na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida Eu sou no meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Eu tô aqui Pra jogo Lu escolher Tu quer ser esquema Tu quer ser esquema Tu quer ser esquema Tu quer ser esquema Eu tô aqui Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Tu diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Pra tomar cachaça e arrochar gostoso tem que tocar toque 10 Alô, é o Madruga, é o Museu do meu irmão Yuri Rap Geração, é um abraço Se arruma aí Coloca sua melhor roupa que hoje a gente vai sair Comprei o vinho, reservei sua suíte preferida Hoje vai ser a noite mais inesquecível da sua vida Cê deve tá se perguntando o que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa, deixa o suor descer Depois na hora H, cê vai saber E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba, tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era E esse beijo bêbado que eu tô te dando E esse amor que acaba, tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Cê acabou de fazer amor com seu ex Cê deve tá se perguntando O que a gente tá comemorando Primeiro a gente tira a roupa, deixa o suor descer Depois na hora H, cê vai saber E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba, tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era E esse beijo bêbado que eu tô te dando Esse amor que acaba, tá quase quebrando Essa língua que te faz tremer as pernas É pra você lembrar como era Como era antes do que você fez Pra me perder de vez Cê acabou de fazer amor com seu ex Equipe RM Gravações Um abraço, tamo junto Alô, Arte M Divulgações Alô, Jô, CD Moral Bruno Rares, Divulgação de Piau Tamo junto Puta Vé Divulgações Para todas as produções Tamo junto, Douglas Ativa, pai Você tá gastando saliva à tua Tentando beijar outras bocas Tentando beijar outras bocas pra me apagar Mas suas tentativas não vai dar em nada Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada à saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Eu quero ver você me esquecer Quero ver você me superar Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Cê tá sem opção de me deletar É mais uma O Brasil incomodo Isso é todo mês A fábrica Fiz um backup no teu sentimento De quando a gente era realidade Pra se um dia tentar me esquecer Você vai lembrar que ainda tô aí dentro Uma pasta chamada à saudade Eu quero ver você me esquecer Eu quero ver você me superar Quero ver deitar em outra cama Quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Eu quero ver deitar em outra cama E automaticamente cê me apaga Cê tá sem opção de me deletar Isso é toque dance Quando tô com saudade já me arrependi Tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau até sair na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, chegou o áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando o fim perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta a mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, chegou o áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando o fim perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Leio do céu, sensação ruim E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim O desespero da carência Você não era do céu, sensação ruim Você não era o que eu pensava Não fazia amor Você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que era o que eu pensava Você não era o que eu pensava E já sou a loja do fogo Porque no fundo ninguém sabe quem é quem Quem vai fazer mal, quem vai fazer bem Eu tava bom demais pra ser verdade Mas eu tava cego pra realidade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Não gosta de saber que nada era de verdade Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você passava um sentimento surreal no beijo Jurava que era amor, mas era só desejo Você não era o que eu pensava Não fazia amor, você me usava Você me fez apaixonar só de maldade Não fazia amor, você me usava Eu sabia que nada era de verdade Sacanagem, sacanagem Eu vi amor, mas era só viagem A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Já fui prioridade e hoje em dia eu não sou Segue sua vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa, beija em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa, beija em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o cara mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade e hoje em dia eu não sou Segue sua vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa, beija em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que sou mais foda Vai, me deixa, beija em outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o cara mais foda do planeta Eu sou o cara mais foda do planeta Eu sou o cara mais foda do planeta Oce na apagada Emori na hora errada Me arrepende E te acordei Saudades não passam Ignora a errada E me arrepende E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada E quando sonha fala e ri E nega diz que inventei Rotei a dor de maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu sou bem aqui Pra ouvir não desapeguei A dor te faz a dor ficar pior Perdoa se tá tarde te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Pensa de apagada Ignora a errada E me arrepende E te acordei Saudades não passam Não esperava E se vê se aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando falam Que quando falam sonha e ri E nega diz que inventei Rotei a dor de maquiada Vão gostar Não gostar da sua voz gravada Seus áudios eu sou bem aqui Pra ouvir não desapeguei Lembrei das nossas madrugada Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando falam sonha e ri E nega diz que inventei Rotei a dor de maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu sou bem aqui Pra ouvir não desapeguei A dor que faz a dor ficar pior Perdoa-se e tá tarde e te acordei Eu escrevi te amo e apaguei Sendo pagada Pra tomar cachaça E arrochar gostoso Tem que tocar Toque e desce Choro toda vez Que entre nosso quarto Toda vez Que olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver Tô sem astrão Por falta de você Pior que nada Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão De separação De separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você Caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde Sei que é tarde pra se arrepender Sem o teu amor Amor Se for embora Se for embora Amar Amar Eu juro Juro, eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá no fundo Eu juro, eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá no fundo Eu juro, eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá no fundo Eu juro, eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais baixo, vou gritar no ouvidinho E te amo demais Isso é Toque 10, pra tocar no paredão Bora Scooby-Som, Scooby-Paredão Kiko Paredão, bora Marreto Paredão, abraço, tamo junto Eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperar o quê? Sem esperar o quê? Como que eu vou ser um príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Não venha me dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Em nome da MP Produções Para o empresário, para o país Para o MZ, Rodrigo Produções Seu maior É a fábrica dos sonhos Eu não sou exemplo pra ninguém Sem esperar o quê? Sem esperar o quê? Como que você e um príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Não venha me dizer Eu acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou É mais uma que tá no repertório Na pressão mundial Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil, acabou e tchau Olho no olho, coração acelerado Veja nossos filhos Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez 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 Amo eles e sou feliz Quem ama dá valor Não aceito o que você me fez Não aceito o que você me fez Não aceito o que você me fez Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor pelo instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Vai doer, mas termina antes Repertório novo! Isso é Toque 10! A fábrica de sentimentos! Tô metade lágrima, metade escorriso É desse jeito que eu vivo Um dia tô festando e o outro sozinho Terminadamente deprimido Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre gols e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Em nome da MP Produções Avisa que a pressão mundial chegou, vida Eu empurrei um beijo, coração abaixo Entre gols e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei mal terminado Achei que eu não sentia mais nada Cê tá muito presente na minha saudade atrasada Eu terminei mal terminado Oh, oh... Em nome da mídia som A fábrica dos sonhos O foda é que eu sou louco pelas suas sapadezas Mas só me enxerga quando tá no quarto escuro Com raiva juro não mais cair nas tuas fraquezas Mas se te vejo aí eu zero tudo Você foi só a cama, amor de momento Era pra ser só transa, acabei me envolvendo Viciei que droga no seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga no seu beijo foda No seu beijo foda Repertório atualizado, pra tocar o paredão Com raiva juro não mais cair nas tuas fraquezas E se te vejo aí eu zero tudo Você foi só a cama, amor de momento Era pra ser só transa, acabei me envolvendo Viciei que droga no seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga no seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga no seu beijo foda No seu beijo foda Eu viciei que droga no seu beijo foda No seu beijo foda Eu virei que droga no seu beijo foda Eu virei que droga no seu beijo foda Eu virei que droga no seu beijo foda Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal